Minha misca e pira, foi a menor senhora, foi de Deus, de Natalé, a vaca mansa da lente, a plava da como quer, a mansa da sossegada, a plava bate o pé, já foi barro, foi domingo, não me falta essa escalé, já foi homem, foi menino, não me falta essa mulher, foi a menor senhora, foi de Deus, de Natalé, foi minha misca e pira, de uma hora de ser nole, de irmão! É a senhora, é! É a senhora, é! É a senhora, é! Não, não, vou abrir a senhora, é! É a senhora, é a senhora, é a senhora, é! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL